E aí galera, essa aqui é a parte que eu mostrei pra vocês durante o dia A gente tem bastante material de trabalho Tá abandonado aí mais ou menos uns 10 anos Toda essa parte aqui vocês já conhecem Não vou entrar por baixo disso aqui porque a gente não sabe o que tem aqui O tipo de energia que tem por aqui, a gente não sabe o que pode estar agredindo a gente A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né galera Então infelizmente a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado Com alguma manifestação E é isso aqui galera, por enquanto só esse tralo Não é uma manifestação, nada, pelo jeito não Tá bem Aí galera Carregou alguma coisa aqui Não tá gravando? Que hora que dá tchutchu? Não Mas deu 8 minutos O louco, ele não quer gravar mais? Não tem mais nada Vai de novo É galera O dia que eu vi, não sei se vocês vão lembrar Não tava tão revirado assim Provavelmente alguém mexeu Aqui tem umas plantas conforme eu mostro pra vocês Aqui galera, tava de boa Tava tudo fechadinho, tudo trancadinho Agora tá nesse estado aí que vocês estão vendo Todo revirado Todo mexido Aqui galera, essa prateleira que tava em pé aqui Jogaram pro chão, não sei porquê Que o pessoal dá umas 10 O pessoal, infelizmente, né É meio doido da cabeça, sei lá Faz umas coisas assim Acaba com as coisas Aí galera, por enquanto parece tudo quietinho Uma manifestação, né Nem uma manifestação, né Esse maquinário aqui Tudo tranquilo por enquanto Nenhuma manifestação, nenhum vulto Tá tranquilo Por enquanto tá suavinho Aí quando ficar pesado Eu viro corredor de lenda Aham, mentira Viro nada Aqui é caçador de lenda Acho que foi meu cunhado Que susto Só porque eu afrontei, vai Vai bobona É, acaba aqui galera Por enquanto não tem nenhuma manifestação Tá em paz Aqui não tem Do jeito, não tem nenhuma energia ruim Oi Tá, né Tá, né Tá, né De queira se comunicar Com o aplicativo Mas Tá, né Tá, tá tranquilo Aquele caminhão Aquele caminhão é tenebroso, hein galera Tá Tá É um pouco mais gelado aqui. Aham. É um pouco mais gelado. Se você está aproximando de nóis aí, se você está aproximando de nóis, se você pudesse manifestar aí, fique à vontade, tá? Vamos remover alguma coisa, fique à vontade. Não está aqui para apontar a você não, tá? Tenha vontade, hein? É assim, tá? Olha, olha, olha. Oi. Tem uma cozinha, hein? Tem? Tem uma cozinha, cuidado, hein? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Está ali em cima, né? Olha que bonitinha. É? É que bonitinha. É bonitinha. É bonitinha. Moradia dela, hein? É mesmo. Hum. Agora ficou com medo de nascer. Já ficou com medo da luz também, né? Hum. Cuidado que essa parte está mais quente e lá no mercado está bem o caminhão, né? Tá. Está mais quente. Está mais tranquilo, né? Aqui, olha aqui. Você viu que tem um cofre aqui? Hã? Você viu que tem um cofre aqui? É, né? Apertei, hein? Pesado? É. 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 Apertei, pessoal. Será que foi guardado desse... Desse... Ferro puro. É. 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 Galera, meu cunhado vai fazer a parte do Spirit Box. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui e iniciando a parte do Spirit Box. Espero que vocês tenham curtido. Assista o próximo vídeo, hein, galera? Esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar. Se inscreva no canal do meu cunhado também. Vai ficar no link aí da descrição. Tamo junto. Valeu, é nóis e... Fui. e até aí se quiser, tem como você falar seu nome? menina je menina ver aquela lanterna, apagar ou piscar ela, eu escutei o barulho da entidade aqui, a gente tem uma entidade aqui nesse local também, existe alguma energia presa aqui, você tá aqui ou não? Se você tiver aqui, fique a vontade, tá ou não tá? Tá? Você tá aqui nesse local? Tá ficando um pouco mais gelado pessoal, não sei se tá tentando se aproximar, tá começando a estralar aqui um pouco o telhado aqui, você tá tentando se aproximar? A entidade está se manifestando, né? So I took you down just like a pill